A desculpa que eu mais escuto, e se você está dando essa desculpa hoje, a gente vai fazer um acordo aqui agora, para parar, parar de fazer, que é eu não vendo mais ou eu não cresço mais porque eu não tenho mais dinheiro. Isso é uma mentira. As pessoas se contam isso para justificar a sua não performance. Mas não existe isso, cara. Eu já vi empresas sem nenhum centavo ficarem absurdamente grandes, assim como já vi também o oposto. Empresas com muito dinheiro não conseguem crescer. O Alfredo Soares, por exemplo, autor do livro Bora Vender, cara, está no Luciano Huck, Head Global da Vetex, meu cliente, começou a X-Tech num escritóriozinho de 30 metros quadrados, sem um puto no bolso, botou o cartão de crédito lá para fazer o site, sem ter nada e conseguiu vender o negócio dele por 14 milhões de reais em 3 anos. Alfredo não tinha grana. Alfredo usou as alavancas certas para conseguir escalar o negócio dele. E é o que você precisa fazer. Para de se dar desculpa para você botar mais dinheiro no Google, ah, se eu tiver dinheiro para trazer mais vendedor, ah, se eu contratar a ferramenta X ou Y, isso vai fazer eu crescer. Não, cara. O que faz você crescer é você focar nas coisas certas. Você quer ver uma coisa bem simples? Olha a tua volta agora, agora, nesse momento, e conta quantas coisas verdes você está vendo. Fecha o olho. Me diz aí, mentalmente, quantas coisas azul você viu? Provavelmente nenhuma, porque você focou no verde. É a mesma coisa. Quando você conta essa mentira de que você só não cresce porque você tem dinheiro, sabe o que você faz? Você transforma essa mentira em verdade. E você passa a acreditar. Quando você acredita que você precisa de mais dinheiro e por isso você não vende mais, você passa a se esforçar menos, você passa a dar menos sangue, você passa a correr menos atrás. E, consequentemente, isso se torna verdade. Porque tudo aquilo que você acredita se transforma em realidade. Então, não é a quantidade de dinheiro. Dinheiro é importante, Tiago? Sim, ele é importante. Mas no momento que você chegar na escala, quando você dominar a demanda infinita, quando você tiver uma operação eficiente batendo meta e você precisa dobrar de tamanho, triplicar de tamanho, precisa trazer mais vendedor. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte. Quando você traz um vendedor novo com a demanda infinita, de dois a três meses o cara está se pagando. Então, a cada vendedor novo que você traz, de dois a três meses ele vai te permitir contratar mais três. E assim você vai crescer exponencialmente. O que você precisa controlar é a demanda infinita. A partir do momento que você chega na demanda infinita, é uma consequência você crescer com ou sem dinheiro para investir. O dinheiro para investir só vai permitir que você faça aquilo que você levaria três anos, você vai fazer em seis meses. Mas ele só vai te ajudar depois que você chega na demanda infinita. Por isso, dia 27 às 10h30, eu vou compartilhar contigo o passo a passo do que você precisa fazer para chegar na demanda infinita. Agora, eu tenho certeza que você tem um amigo que, puta, é uma pessoa legal, você conhece alguém que tem todo o potencial, mas fica se contando essa mentira e acreditando nessas coisas. E aí, consequentemente, não está explorando e executando no seu máximo. O que eu quero fazer? Eu quero te desafiar. E aqui agora, não sei se você já foi no nosso programa de indicação, mas, cara, nesse momento, o que você vai fazer? Papelzinho do lado. Lista cinco amigos que você sabe que são caras bons, que podem ter mais resultado, mas que estão com o foco ou estão com a cabeça olhando para a direção errada. O que você vai fazer? Hoje você não vai mandar só o teu link para o cara se cadastrar, não. Você já mandou o teu link, então vai mandar o link de novo para ele e você vai ligar. Você vai explicar para ele o porquê que ele precisa participar desse programa. Mas, se você quiser, você pode mandar esse vídeo para ele. Manda esse vídeo para ele falar assim, cara, assiste esse vídeo e vê se não faz sentido para você. Então, se cadastra usando o meu link, porque eu tenho certeza que o teu negócio vai se transformar. E vamos nesse movimento. Gente, a gente está na entradinha de um novo momento econômico de prosperidade dentro do Brasil. Todos os indicadores da indústria mostram que a produção de papelão já aumentou, mostra que o consumo já aumentou, mostra que existe uma oportunidade muito grande a caminho. só que só a postura certa, só o foco certo vai te permitir explorar. Os próximos anos serão anos de muito crescimento, mas se você não preparar a tua organização, se não preparar o teu departamento de eventos para o crescimento, você vai ser uma daquelas pessoas que falam assim, poxa, era uma oportunidade que eu deixei passar. Então, não espera. 27 de novembro, 10h30, eu estou junto contigo. E, cara, ajuda. Eu tenho certeza que tem pessoas que precisam entrar para esse movimento junto com a gente. E quando a gente vai junto, a gente vai mais longe. Vamos para cima.